Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou para mostrar mais uma comprinha que eu fiz ali no site da Shopee e eu aproveitei uma promoção que teve agora, paguei 30 reais, não paguei o frete e eu achei o máximo, tá? Porque ele está no valor de 38, 40 reais e eu consegui um valor de 30 reais, deu 29,90 e também são 10 vidrinhos de temperos, né? Para a gente colocar aqui especiarias e são 10 vidrinhos com porta tempero de vidro, com tampa dosadora dupla, mais etiquetas. As etiquetas estão aqui, eu já coloquei uma aqui, então estão aqui as etiquetas e aqui estão as tampinhas, vieram todas assim, bem assim, veio bem assim embalado, sabe? Não veio nenhum quebrado, graças a Deus e não demorou, tá? Foi muito rápido e aqui eu tenho a tampinha dosadora, tá? É um pouquinho assim difícil de levantar, porque é novo, né? E daí a gente fica com medo até de quebrar a tampinha. E aqui eu tenho, levanta bem, olha só, tem assim com dosadora, né? De colher, se você quiser pôr mais rápido, né? Numa colher, aqui tem e aqui tem os que tem assim, buraquinhos, né? Que é só para você fazer isso aqui. E aí, pessoal, eu gostei bastante e estou aqui mesmo para mostrar para vocês, né? Que vale a pena comprar, sabe? Eu aproveitei a promoção e comprei. Aqui está o meu porta temperos, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Dê um like, tá? Deixe o like, comente aí abaixo do vídeo e veja só, gracinha. Eu achei até assim um tamanho bom para a gente poder usar. Até o próximo vídeo, pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês.